Babel 2 Beyond Infinite Deixe seu like, se inscreva no canal e divirtam-se! Babel 2 é um mangá de 1971 do autor Mitsutero Yokoyama. A série animada teve três versões, uma em 1973, outra em formato de OVA em 1992, onde foram cortadas várias cenas para que o anime durasse 60 minutos, e a terceira versão foi em 2001, que teve 13 episódios. É sobre essa série que vou fazer a análise. Há 5 mil anos atrás, uma entidade alienígena chamada Babel 1 veio ao mundo, só que a maldade das pessoas era muito grande, e ela se isolou no deserto. Nos dias de hoje, um estudante chamado Kyoichi Kamiya desperta como sendo Babel 2, e deve lutar contra o mal que é a organização Hades. Para isso, ele tem que adquirir o legado de Babel 1, só que Johnny, o líder dos Hades, também está atrás do legado. Para isso, Kyoichi tem a ajuda da Pantera Negra que se dissolve chamada Rodren, o pássaro que joga laser chamado Roburus, e o robô gigante Poseidon. Já vou dizer a nota, é 5.3. O anime até que é legalzinho, só que achei muito simples as lutas, o Kyoichi desmaia, se levanta do nada, o Poseidon joga uns lasers, só que não tem efeito de impacto, sabe? Aquela explosão, o laser parece que passa direto mesmo assim, os aviões explodem, ou seja, é um anime fraco. De bom, só tem a abertura, muito boa a música, Never Die, mas não é um anime que se vale a pena assistir. Mas se ficou curioso, dá uma olhadinha, só que são só três episódios, então não custa nada, mas não é aquele anime. Então não tem nem muito o que falar, tanto é que ele é até desconhecido aqui no Brasil, já passou, é dublado ele, já passou aqui no Brasil, mas muita gente desconhece, eu mesmo desconhecia. Então é fraquinho. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima. Que beleza, sinto-me perfeitamente bem. Eu também, me sinto maravilhosamente bem. É estranho, sinto como se alguém tivesse lavado minha alma. Foi o Kyoichi. Hã? Sei que foi ele, Kyoichi nos salvou. Foi ele que purificou a todos nós.